E mostrar para a Fundeste que a gente não concorda com o método de ingresso nessa universidade, que a gente acha que os negros têm que ter direito de entrar, tanto quando pagamos o preço de universidade existir, queremos fazer parte dela e queremos que o conhecimento dela sirva para ajudar a população a desenvolver cultura, a desenvolver tecnologia, a enfrentar problemas que até hoje o capitalismo não consegue resolver, como os ditabinhos. Então as negras e os negros que são dignificados pelo elitismo e pela produção acadêmica dessa universidade se preocupam mais com potox do que com alineia falciforme. Então eu quero convidar vocês para estar amanhã na frente da Fulvestre, meio dia, a gente organizar esse ato e mostrar que a gente quer cota já na USP. Basta de racismo e basta de elitismo. Eu quero dizer só mais uma coisa. Tem muita gente aqui que não concorda com a gente que diz que é um superracista. Na semana passada estava tendo ingresso de calores aqui na USP e ao mesmo tempo que estava entrando uma grande maioria de juventude negra para ocupar as cadeias da universidade, as trabalhadoras terceirizadas negras dessa universidade estavam sem receber salário porque essa é a prática da reitoria. Ela contrata os negros, a única via pela qual os negros ainda entram na Universidade de São Paulo é pela porta dos fundos, o trabalho terceirizado e a reitoria tem essas empresas, essas máfias aqui dentro e não paga os salários desses trabalhadores. Isso é a representação mais óbvia de que o que a reitoria quer é negro para limpar chão e limpar chão escravizado sem receber salário. E a gente não vai mais assentar isso, queremos negro na sala de aula e queremos lutar contra a pressão e para a gente receber salário aqui dentro. Aplausos